E eu estou de volta no quadro perfil, conversando com Marisol Queza, que conta um pouquinho das experiências como presidente do Conselho da Mulher Empresária da CIL. E a gente fala agora um pouquinho de solidariedade, que é um dos focos também do trabalho de vocês, né? Vocês vêm desenvolvendo um trabalho formidável com União da Vitória. Eu queria que você me contasse, você me contasse um pouquinho disso. É gratificante, né, gente? Até o sorriso se torna diferente, muda, muda. Então, quando nós resolvemos fazer o evento de 31 anos, estão junto as conselheiras, nós falamos, mas gente, o que nós vamos fazer? Então, várias ideias, várias ideias, e nós temos uma pessoa que trabalha muito na área cultural. E ela falou, Marisol, vamos formar um coral? A música é tão bacana, tão gostosa. Eu falei, nossa, um coral, é um coral de crianças. Um coral de crianças, mas quais crianças? E aí, nós conhecemos o trabalho do Instituto Eurobase, União para a Vitória, que tem um trabalho maravilhoso e reconhecido, inclusive, com premiação, pelo SEBRAE. E eu falei, não, então, eu acho que esse vai ser o nosso trabalho. Então, muito mais do que comemorar 31 anos, um projeto cultural com crianças, né, um coro cênico com crianças. Nós já temos em 90 crianças. Então, assim, quando a gente canta, eu digo que mexe muito com a gente. Encanta, resgata, nos traz felicidade, amor. Isso brota de dentro da gente e a gente passa através da voz do nosso canto. Então, esse projeto, eu digo que é maravilhoso. E, claro, junto com as crianças, nós vamos ter as mulheres empresárias cantando também. Estou descobrindo talentos, talentos. O último ensaio foi na minha casa. Foi maravilhoso. Eu vi. Esse eu acompanhei e já, ó, adorei. Eu acho que tem tudo para dar certo e tem novos talentos. E é uma iniciativa super bacana, né? É, eu digo assim, gente, que para quem puder conhecer, não tem como não se encantar. Não tem como não amar e se envolver. Quando a gente é criança, é a voz e é um momento, assim, realizador. Porque em meio a tantas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente escuta e que a gente vê, nós temos que projetar e prospectar coisas boas. Nós temos que falar de amor, nós temos que falar de esperanças, nós temos que falar de renovação. E o canto, ele nos renova. Quando você começa a cantar, que seja dentro do seu banheiro, faz a esperança. É, é uma delícia. Mas você ergue até o seu corpo, você se posiciona diferente, você relaxa numa outra projeção. Esse é o dom da música na vida da gente. Então, é maravilhoso. Crianças, junto conosco, num momento de muito agradecimento. Agradecendo o quê? A vida, os 31 anos desse conselho e uma nova possibilidade. Então, já quero deixar o meu convite. Vou ficar muito feliz de você ser presente neste dia comigo, cantando junto conosco, né? E com as nossas crianças. Muito bem. Eu acho que vocês têm esse projeto e dá esperança pra essas crianças que lá estão, né? Porque você criou um elo com elas, uma relação muito bacana. E quem quiser ver um pouquinho disso, vai poder ter oportunidade no dia 31 de maio agora. Está chegando e os convites estão à venda. Então, vai ser uma noite muito especial. Como você disse, 31 anos, o coral cênico, amor, esperança. Tudo isso reunido em um só local. E aproveito pra convidar. Nossos ensaios acontecem toda sexta-feira, lá no Instituto União para a Vitória, no União da Vitória, com as crianças. Então, quem puder conhecer o nosso trabalho, conhecer o Instituto, fica o convite. Hoje, toda sexta-feira, às 16h30, o pessoal está lá cantando. Marisol, vamos falar um pouquinho mais desse evento? O que vocês estão preparando aí pra nós? Além do coral, porque a gente já sabe, né? É. Uma noite muito especial. Então, nesse dia, além da apresentação das nossas crianças, que eu acho que vai ser o... O ápice. O ponto forte do nosso evento vai ser o nosso coral, o coral de crianças e o coral das mulheres empresárias, porque nós também estamos ensaiando pra cantar com elas, né? Então, como eu te falei, nós dos talentos. Ah, deixa a televisão que me aguarde, que eu vou lançar essa mulherada no YouTube. Mas nós também vamos ter uma exposição de fotos com as nossas ex-presidentes. Porque, como eu falei, são 31 anos de história, de uma vida. São 31 anos de um trabalho que é reconhecido, um trabalho de transformação. Então, todas as nossas ex-presidentes, nós fizemos uma sessão maravilhosa de fotos, linda, maravilhosa, eu digo assim que a mulher... A mulher, ela é maravilhosa. Quando ela coloca um sorriso e ela se empodera do poder que ela tem... Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Então, já vamos começar com essa homenagem. Então, uma exposição de fotos com as nossas ex-presidentes, né? Teremos também o Grupo Intermes, que está colaborando conosco, com apresentação fantástica. Então, assim, é uma noite que promete, né? Uma noite muito especial. Muito bem, muito bem. Então, quem quiser comprar os convites também, pode procurar a CIL, o Conselho. E fica, então, mais uma vez, a dica para você participar desse grande momento. E participar do Conselho, que eu acho que foi assim, para quem não conhecia, passou a conhecer as ações. É uma grande oportunidade para todas nós, mulheres, estarmos participando ativamente de todo esse processo, né? Independente do setor de atividade. Independente. Vem. É isso mesmo. Marisol, olha, muito obrigada. Eu queria agradecê-la mesmo. Eu sei que, como eu disse no início, super corrida, no meio aí, gente, dessa organização do evento. Sucesso para vocês. E conte sempre conosco o nosso apoio. E a gente deseja cada vez mais sucesso e prosperidade para vocês. Ah, eu que agradeço muito. Você é uma pessoa iluminada. Obrigada. Muito bom estar aqui. Eu tenho certeza que já com essa oportunidade que vocês estavam no nosso evento, serão sucessos. Estaremos lá. Muito obrigada. Com certeza. Eu agradeço. Obrigada. E chegou a hora da Agenda do Lente Aberta com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. O Conselho da Mulher Empresária da CIL comemora aniversário e promete uma noite especial. No dia 31, a partir das 19h30, no Bifê Planalto. Com apresentação de couro infantil, couro cênico e muitas atrações. Não fique fora deste grande evento. E para maiores informações, é só ligar no Conselho da Mulher Empresária da CIL. E no dia 7 de junho, a grande festa em comemoração aos 15 anos da ONG Viver. Um jantar e baile comemorativo. Você também não pode ficar fora dessa e para maiores informações, é só ligar na ONG Viver. Então curta, aproveite, faça a diferença para todas as entidades aqui da nossa cidade e divirta-se. Semana que vem eu volto com mais informações, novidades e tudo o que acontece na nossa cidade. Até lá. Música Música Música